Então, você quer aprender a tocar um Si bemol maior Então, quando a gente vai com o site de Si, geralmente, a primeira alternativa que aparece é essa daqui Só que é chato, difícil pra caramba, né? Não é muito difícil, difícil, certo? Daí, eu não uso muito esse daqui, não Muita gente utiliza esse segundo que tá aí na tela, que não tem pestana Só tem um problema com ele Você não pode bater nem o Misão e nem a corda lá Lá até dá pra incluir, mas se for com o Misão junto Ele não combina, dá muito choque, certo? Então, vou mostrar algumas outras alternativas que você tem também Daí, com a pestana, mas uma pestana bem mais fácil Fazer a pestana até a terceira corda e colocar o dedinho aqui, ó Então, o dedinho vai na casa 6 e a pestana na casa 3 até a terceira corda Outra forma É a quinta Com a casa 6, daí não precisa ser pestante Você pode prender dedo 1 e 2, das cordas 1 e 2, na casa 6 E o dedo 3, na casa 7, certo? E também, só falando a informação Desde aí, pra rapos mais entendidos, sabichões que às vezes vão comentar aí Isso, na verdade, é um Si bemol com baixo em Ré Porém, pra quem é iniciante, não precisa se preocupar com essas coisas Se você tocar dedilhado, daí faz toda a diferença o baixo que você tá tocando Se você não toca dedilhado ainda, não se preocupe muito com isso Em vários instrumentos, por exemplo, cu vele, viola, cavaquinho, etc Nem existe essa notação de inversão Então, só pra fazer um parênteses aqui Porque às vezes, algum sabichão vai comentar Então, já estou prevenindo aqui É o filtro de sabichões Então, ó, seguindo Então, a gente tem aqui o A Lá Cifra Clube E você precisa de uma postura Muito específica pra fazer esse negócio Porque é chato, que é difícil Você, né? Até chiando aqui, velho Né? Uma dica também, né? Caso você queira fazer algo próximo disso É você fazer uma pestana de dedo 3 E não pressionar a vizinha Senão sai com o sexto O acorde É mais prático do que fazer isso aqui Certo? É você não prender a pestana, né? Nesse acorde Pra esse caso aqui Realmente ajuda aquela dica da pestana curva Nesse caso No caso de um acorde de formato de um lado A pestana tem que ser mais reta No caso desse aqui Acaba ajudando um pouquinho Essa história da pestana curva assim, tá? Daí, então Mostrei aqui Como muitos produtores passam Tem esse aqui também Tem esse Tem esse Né? E a casa No começo, casa 10 Não precisa ser com essa pestana Você pode fazer um formato de re E lá pra casa 10 Só que se você tocar tudo Aqui no começo E fizer um acorde aqui Ele pode soar muito diferente dos outros Então às vezes não fica tão legal Uma dica que muitos músicos usam Especialmente no sertanejo e no rock É isso aqui, ó É o si bemol Que o pessoal anota com nona Não é com nona É com a segunda suspensa Então é você fazer Com os dedos 3 e 4 Nas cordas 4 e 3 Na casa 3 E a pestana na casa 1 Pode ser a pestana inteira Não tem problema, tá? Se você se lê que nem tá no desenho Então é bem mais fácil do que esse troço aqui Certo? E outra coisa que eu uso mais também É a pestana aqui na 6 Que é bem mais fácil de fazer Pra quem já sabe fazer um fá É tranquilíssimo de fazer isso Outra coisa que eu uso bastante Eu uso mais Essa é realmente a posição que eu mais uso São essas duas que estão na tela Que é mais pra dedilhar Mas se o cara não faz a batida Ele tem que matar o misão Tem que matar a terceira Tem que matar a primeira É uma morte É uma matança Territo Né? E a outra que também já tá na tela aí Pra quem toca dedilhar Né? Ajuda muito E são os que eu mais uso Certo? Mas daí você tem que ver o contexto Vamos ver se tem Não, não tem mais não Isso daí é outro vídeo Se você quer aprender A tocar violão Em casa Com a ajuda de alguém Que tenha experiência De tocar e de ensinar Certo? Então eu estou aqui Você pode me chamar No whatsapp O link está em todos os vídeos Meus E tem no banner também Meu número Que também é a minha chave PIX Certo? E você pode optar por aulas Todas via Skype Ao vivo E forma em grupo Grupo de máximo 5 pessoas Ou através das aulas individuais Certo? Que daí você vai ter uma atenção Exclusiva No seu aprendizado Seus objetivos Então se interessou Me chama lá Certo? Então é isso Espero que o vídeo Tenha sido útil Interessante Não deixe de curtir Comentar Compartilhar E a gente se vê Numa próxima E a gente se vê Amém.